aqui está um caso de publicidade inteligente uma publicidade de vinho é interessante como nós brasileiros vemos a publicidade como os portugueses vêm a publicidade é bem diferente há quem diga que o Washington Oliveto grande celebridade da publicidade brasileira tem atuado em Portugal cada país vive dentro do seu inconsciente coletivo aquele inconsciente daquele lugar nós como coletivo no Brasil temos um inconsciente coletivo em Portugal é o outro inconsciente coletivo onde os valores as referências são diferentes quando eu morei em Assunção no Paraguai durante a copa 2010 os paraguaios acreditavam fiamente que o Paraguai ia ganhar a Copa do Mundo veja o que é o nacionalismo o Paraguai jamais esteve entre os oito finalistas de Copa do Mundo entanto na copa 2010 pela pelo denodo pelo esforço conjunto da seleção paraguaia eles acreditavam que ganhariam a copa assim também aqueles que moram em Portugal acreditam que Portugal é o melhor lugar do mundo que que está no Brasil por sua vez pensa o mesmo dadas as proporções do do momento das dificuldades de cada país naquele momento Freud estudou o inconsciente individual subconsciente individual Jung o inconsciente coletivo então esses tem os estudos sobre esse assunto